O que é que está operado? Estou novo? Estou novo? Estou novo? Estou novo? Estou novo? Estou novo? Ui! Mas não fui eu que escrevi! Pois não! É automático! É scripts, pá! São scripts! Tempo left! Agora! Agora! O que é isso? Digo-te já que está uma imagem espetacular Vamos, você tem que ir rápido Roger Indiano, vamos em linha Para chegarmos à estrada cá e a mais pela esquerda, está bem? Roger. Cuidado com todos os cantos, eles podem aparecer de qualquer sitio. Você, vamos! Vamos! Contacto. Duplo, duplo, duplo contacto. Estou a tremer ainda. Não disparo já. Um, cinco, cinco. Dois contactos. Eu só tenho visual num e ele está a mandar-se seguir para aqui. Mas acho que ainda não tem contacto visual connosco. Vamos para a cover, ali para a casa. Tenho contacto visual nos dois, onde ele está com uma... Com uma Drago 9. Com uma Drago 9. Volte para cá à frente. Eu tenho tiro? Eu também tenho. Eu fico com o gajo da Drago 9. Não, não, não. Não, não. Eu fico com o gajo da Drago 9. Desparamos? Da direita ou esquerda? Não consigo ver. Da direita. Ok, eu fico com o da esquerda. Enemy down. Foram os dois? Sim. Ok, bom tiro. Eu espetei-lhe um tiro na cabeça e o gajo demorou a morrer. Era riso. Cammy vai então para a esquerda. Recebido. Acabei de não ser surpreendido. Yeah. Tenho na cabeça. Algún ouroi. Franya da cabeça. Electro é caro. Algún ouroi. Antes da cabeça. É uma medita azona al практиu. Decidido. Outra auplan sobre a mesa. Analara a sets Temzo abrocavações as causadas soaves daleые. Fui eu que te esperei, já foi down, o gajo ainda tava vivo Eu estou a guardar aqui a câmera da casa no canto, atrás do carro azul Eu estou a guardar aqui a câmera do carro azul Eu estou a guardar aqui a câmera do carro azul Eu estou a guardar aqui a câmera do carro azul Sir? E aí? E aí? E aí? Batman, junto-me à direita, aqui não tenho cover Bem, vamos aqui para esta casa lá direita E aí? 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 A direção de 150 graus A direção de 150 graus A direção de 150 graus Asusus! Será para consultar o mapa? Estou a ver um radar. 1-3-0. Correção. 1-2-0. 1-2-5. Neste momento estou com... Tenho visual num inimigo em cima de uma anti-air, mas tenho certeza. Está muito nevoeiro. 1-1-1. 1-1-1. Tem que ter isto? Provavelmente está em cima de uma anti-air. Estão a apontar para a nossa direção. Não é um anti-air. Não é uma fixa. área segura user joined your channel e o o o o Recebido. Eu estou a tentar perceber que tipo de arma que ele está. Parece-me ser uma machine gun e está virada para o sudeste. Copiado. Agora bem, daqui da minha posição já tenho distância suficiente para o bater. Qual é a vossa situação? Igual. Hão de existir pelo menos mais dois ou três elementos a pé. Ok. Eu diria para um de nós manter posição aqui e os outros dois avançavam para verificar isso. Sim, há um operador de antiaérea. Sim, há um operador de antiaérea. Em princípio, esse não nos faz grande moça. É o da machine gun que é preocupante. Mas estou convencido que há mais, pelo menos, dois elementos a pé. Cabume e Filipe, avancem um bocadinho mais sem perder cobertura do mato. E verifiquem o horizonte, se detestam essa... Estou subido, estou a avançar. Estou para ir com dificuldade, Cabume. Cabume está com uns problemas no Acre, não consegue transmitir pela rádio. Cabume está com uns problemas no Acre, não consegue transmitir pela rádio. Continuamos a avançar, a rastejar, sem perder a cobertura da gestação. Afirmativo. Ok, Cabume, então. Para por aí. Filipe, se tiveres condições de verificar se consegues encontrar os dois elementos a pé, visa sem dispor. Cabume, prepara o tiro para o operador da antiaérea. Da machine gun. Exatamente o que já costas, se fixa-te nele, por quanto, se for preciso. Boomba, clave, weapon. Não faças barulho, estou a gravar. Batman, daqui Cami. Negativo, não tenho contacto em mais inimigo nenhum. Ok, afirmativo. Mas, isso significa que eles vão andar aqui mais pelo lado direito, do lado do Cabume. Sim. Cabume, estás-me a ouvir? Sim. Consegues, rastejando, deslocar-te mais para a direita, mais para o teu lado direito? Sim. Não dá para entrar aí ou... ou está cheio? Entra, mas não fales, faz favor. Entra, mas não fales. Uau. Não, não fales agora. Não, não fales agora. Não, não fales agora. Eu não tenho visto nada. Felipe, nada de novo? Negativo. 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 Ok Kabume, vais fazer o seguinte, vais-te preocupar apenas com a tua área de alcance visual, sobretudo com a tua direita, enquanto que o Kami vai tentar abater ali o machine gun. Consegues Kami? Afirmativo, deixa-me só situar no mapa para verificar só a distância. Penso que está abaixo de 300 metros, de certeza, ou quase certeza. Força Kami. Disparo em 3, 2, 1. Bom tiro, assistente. Estão lá em cima na rede, estou a vê-los na rede, há pelo menos um na rede. Penso que estou um bocado debaixo demais no terreno para os conseguirem ver, mas tenho contacto visual com a rede e com a ammo box. Vou avançar. Cami, avança para 90 graus, direção 90 graus, não te aproximes muito, vai em direção 90 graus. Kabume, estás me ouvindo? Area secure. Ok, a antiaérea tem agora um contacto em pé, estás a vê-la correndo? Não, não, não. Consegues tiro? Tive contacto visual por momentos com um inimigo atrás de uma... da caixa de rádio. Um oum. Um oum agro. Um oum agro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Continua a avançar. Vou tentar flanqueá-los pela esquerda, de norte para sul. Tchau, tchau. 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 Tchau.